Monitoramento que vê além das nuvens. É a tecnologia usada no combate ao desmatamento da Amazônia. A partir deste mês, as imagens de 1,5 milhão de quilômetros quadrados sobre o desmatamento ilegal da Amazônia estão sendo monitoradas. A análise é feita pelo Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia. O Censipan é um órgão do Ministério da Defesa que gera informações estratégicas para outras instituições. Além do desmatamento ilegal, que é informado para o IBAMA e para o INPE, são geradas informações, por exemplo, a partir do monitoramento de atividades, como o garimpo ilegal e as pistas não homologadas de aterrissagem de aviões. O objetivo do Censipan é gerar informações para intervenções das instituições federais na região amazônica. Nós usamos para isso tecnologias hoje reconhecidas como satélites, aviões, monitoramento também de meteorológico, de movimentação aérea. É uma série de sistemas e subsistemas que acabam gerando informações para intervenção quando se identificar algum problema. O centro monitora uma extensa área que fica encoberta por nuvens por aproximadamente sete meses no ano. Com uma tecnologia inovadora, o radar orbital, é possível acompanhar as mudanças na vegetação. O sensor radar é importante para a região amazônica principalmente porque grande parte do ano a região amazônica tem muitas nuvens. As condições climáticas não permitem que a gente observe por outro tipo de sensor que é o óptico. O sensor óptico é como uma câmera fotográfica, tirar uma foto de uma nuvem. O radar cruza as nuvens. Além disso, ele permite que a gente faça também independente de luz solar. A gente pode observar e monitorar noturno. Isso é extremamente importante porque essa região tem essas características. Hoje o nosso trabalho em aplicar radar vai permitir que a gente faça a observação sistemática dessa região, mesmo com as condições adversas. Foram investidos no Sensipan 80 milhões de reais do Fundo Amazônia, uma parceria entre o BNDES e a União.